Que tal um petisco no carnaval? Se for natural, melhor ainda, né? Na sequência do nosso quadro Descobrindo Sabores, você vai aprender com o cozinheiro João Lino, um delicioso sanduíche natural. A nossa preparação de hoje será um sanduíche natural integral de frango com açafrão da terra. Então os ingredientes são uma cebola, três dentes de alho, um peito de frango desfiado e cozido, um tomate picado em cubos sem pele e sem semente, fatias de pão integral, uma cenoura ralada, alface lisa, crespa, roxa, à vontade e açafrão da terra. Vamos preparar? Calma aí, João. Eu vou repetir novamente para quem está em casa e não conseguiu anotar. Uma cebola, três dentes de alho, um peito de frango desfiado cozido, um tomate picado em cubos sem pele e sem semente, fatias de pão integral, uma cenoura ralada, alface à vontade e açafrão da terra. Agora sim, qual o próximo passo? Em uma panela contendo um fio de azeite, nós douramos a cebola e o alho e, em seguida, adicionamos o frango. Mexendo, esperamos até que o frango fique dourado também. Pouco tempo depois e vamos para a próxima etapa, que é cheia de benefícios. Nessa etapa, nós adicionamos também o açafrão da terra, que possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, também conhecido como cúrcuma. E se ao mexer o frango, ele estiver grudando um pouquinho na panela, o que eu faço, João? Se você perceber que o frango está grudando muito no fundo da panela, você pode, aos poucos, adicionando água e mexendo. Para a retirada do sabor e para deixar a preparação um pouco mais molhadinha. Por fim, corrigimos o tempero, adicionando sal e um pouco de pimenta, a sua escolha. Podemos ser pimenta calabresa, pimenta do reino, pimenta rosa. Hum, já estou com água na boca. Podemos seguir para a montagem do prato? Agora podemos proceder à montagem do sanduíche. Então, serão necessárias duas fatias de pão integral. Em seguida, adicionamos o frango. Logo em seguida, colocamos a cenoura, à vontade. O tomate. As folhas de alface. E fechamos o sanduíche. Estão servidos? Esse sanduíche é uma ótima opção para você briscar antes ou durante a folia. Fácil e prático de fazer. Também é uma delícia. E E E E E E Legenda Adriana Zanotto